Fala aí, pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Left 4 Mighty. É o quê, Nick? Pode dizer. Não, eu ia sair da minha posição já. Pode sair, pode sair. Estamos aqui com o Mr. Nick. Não, é que eles são um bocado gordos, estás a ver, Veno? Ah, tô ligado. O Maestro e o Maestro são gordos. É, são absurdos. Olha a cabeça deles, meu. Não. Cara, acho que é a última fase, porque tem elevador e tudo, meu. Tem, tem. É provável. É lógico, é. Tem elevador e é a última. Posso clicar, Veno? É lógico, é lógico, velho. Demorou. Putz, que rápido. Já fechou a plantinha? Ah, fogo. Ó, funciona. Eu quero fugir. Como que será que é o helicóptero? Será que tem helicóptero para a gente ir embora do mapa? Não, acho que nós temos que matar o Bowser e temos que roubar a casca dele e fazer um barco e fugir. Olha as teorias do Maestro, velho. Eu aposto em cugmelos voadores. Olha, tem zombis, tem zombis, confirma-se. Muitos zombis. Putz, é isso aí, eu saio. Ih, tem aqui, é... Ah, maldito mafiole. Vem cá, pega, pega, como é que sai isso? Ah, tem... Aí, tem aqui muito medikit, meu. Maldito, maldito olho grande. É por isso que és gordo. Hum, não sou nada. Não, né, não. O que é que ele fez? Eu não sou-lhe gordo, velho. Putz, ele vai... Isto vai dar treta, não vai, porque... Tem uma arma dessas aqui... Peraí, eu vou usar-te. Quem não tem medikit? Quem não tem? Tem três aí no chão. Tá dois já. Então eu vou me curar até o fim. Tá um. Eu peguei uma pioza ainda. Eu acho que dá pra gente pegar em combate. Eu acho que vai dar ruim mesmo, porque, tipo, tanto medikit assim, cara... Nem? Boa, ricada e tudo. É... Pois, pois. É um... Ah, não, puxa aqui pra avançar. Tá aqui uma pipe bomb. Não sei se alguém aqui é. Traz, 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 traz. Eu já tenho uma. Tem alguém aí, mas... Não, não, pá, não sei. Tipo, isto é um labirinto, acho eu. Isto aqui é o castelo do Copa. É a última fase mesmo. Sim, sim, sim. É a última fase. Só que é tipo labirinto. Tá aqui um lucky block. Eu acho... Aí é... Aqui é que vai dar muita... Muita bosta mesmo. Será? Vai dar... Vai dar... Olha, se ativar isso aqui, vai dar... Cadê a máster? Vem pra aqui, máster. Vem pra aqui, máster. Tô, tô aí, tô aí, tô aí. Putz, o que é que vai acontecer aqui? Que é que é indo, o Ini? Estão todos. Isto aqui vai abrir. Tem umas zumbis em cima de vocês. Ah, tinha. E agora? Defenda-se. O resgate tá chegando. Tá vindo o nosso barco. Já tá vindo de cima, sim. Pois tá, mas agora não estão os zumbis. Mas lá, lá, lá. Usem as pipe bombs em último caso. Usem as pipe bombs só em último caso. Sim, só se eles estiverem perto. Olha aqui, aqui, aqui. Foram subir. Ah, boa, boa, boa. Não dá pra subir ainda não, dá pra subir ainda não. Não, não, pera, pera, pera. Em cima, cuidado, pessoal. Cuidado. Ui, eu acho que vai vir nem aqui tudo. Eles vêm de cima também. Vamos ficar juntos. Vamos ficar juntos. Gordo, gordo. Putz. Eu vou pôr o pipe bombolê ao fundo, pera. Manda, manda. Assim os zumbis não vêm ter conosco. Mais. Boa, 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 boa. Ai, só corpos. Cuidado aí, Venom. Cuidado. Ai, caraca, eu tava olhando a plantinha crescer. Tá vindo uma luz lá em cima. A gente vai pro céu, velho. Reloadar. É o famoso pé de feijão. Reloadar. Cuidado, speeder, speeder, cuidado. Ai, caraca, cuspiram o meu pé, velho. Ai, eu nem. Sobe na caixa, eu sobe na caixa, na plantinha. Não precisa não. Dá? Ah, tá, não dá. Como é que subimos? Não, não. Eu tô aqui, já achei. Ah, só conseguimos subir quando isso terminar. É, tá crescendo, tá crescendo. Não, mas o Maffill conseguiu subir ali, eu não consigo. Não, na caixinha, na caixinha. Ah, é controle. Olha, 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 olha. Oi, Charger. Charger, maluco. Boa. Olha aí, olha aí o coisa. Já foi, já foi, já foi. Na hora que ele pulasse, eles me empolasse. Olha lá em cima. Não, não. Charger, Charger. Tank, 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 tank. Ai, eu sou o meu experiente. É, o Tank Peter Park. Morreu, morreu, morreu. É o Tank Peter Park. Caraca, Didi. Caraca. Mata, 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 mata. Matou? Obrigado. Arigato. Reloading. Tá subindo, hein? Tá crescendo ainda, velho. Tá, que chique sim. Tem que colocar a Bonnie Mil aí, velho. Boa. Olha os gritos, olha os gritos. Ai, não, esse barulho não. Olha, quem tiver pipe bom pode... Tem um router ali em cima, galera. Cuidado, vai dar o bot. Ia dar o bot. Quem tiver pipe bom, obrigado. Vou, 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 vou. Eu só tenho um coquetel molotov, eu acho. Olha, o coquetelo pode pôr ali, velho. Não, é uma entrada da porta. Não, eu tenho pipe bom. Ih, fiquei sem munição. Agora é que deu muita bosta. Ah! É de jogo. É assim, tem aquele lugar lá que a gente pode voltar para pegar armas e munição. Não, não arrisca. Ai, não. É pertinho. Ah, sei lá. Olha, olha, cuidado aí em cima. Cuidado, pessoal. Cuidado aí, vou mandar pipe. Vamos lá, caiu um quilo de zumbi. Eu também fiquei sem munição, velho. Não tem pistola, vocês? Tem pistola, mas a pistola sabe com N. Ai, Niguaru tá aqui. Já foi, já foi. Eu acho que a gente deveria ir para lá, galera. Olha aqui o Spirit. Eu também acho, velho. Vai todo mundo junto. Vamos embora, vamos embora. E lá tem a ponta 50. Vamos embora, vamos embora mesmo. Vida louca. Vamos ver, vamos lá. Pera, 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 pera. Vem, Master. Vem, Master. Tui, tui, tui. Mimo, afinal, Lian. E ali, ali, ali. O Tank era aqui? Tá aqui um Tank, tá aqui um Tank. Aí, um Tank. Mata, mata. Leva ele para o meio, leva ele para o meio. Caraca, tá no Nick. Vamos matar. Ai, eu vou. Ajuda aqui, ajuda aqui. Mafio, Mafio, caralho. Minha mira não vira para ir. Mafio, puta, você não vira aqui, Mafio. Mafio, eu vou morrer, cara. Caga nisso. O Mafio, ele não sai da arma, não, velho. Eu já vou ficar no chão. O bichinho morrendo. Chegou, chegou, chegou. Vamos embora, bora, bora, bora. Pessoal, pessoal, ajuda-me aqui. Oh, cacete. Caíste, Master? Oh, pá, sim, sim, vou morrer. Ah, pá, não devíamos ter saído ali. Não, devíamos ter saído ali. Não, devíamos ter saído, velho. Estou voltando para aí, Master. Eu vou morrer, eu vou morrer. Não mais nada. Espera, espera, espera. Corre para lá, Master. Corre, corre. Eu estou sujo, estou sujo com o Tank. Corre, corre, corre. Não vai morrer nada. Não consigo, não consigo. Não consigo, não consigo. Oh, que graças. Calma, velho. A gente vai te salvar. A gente vai te salvar. Não, a melhor coisa que nós fizemos foi ter saído, Master. Ah, putz, eu vou morrer. 80, 50 de vida. Vai nada, não vai morrer nada. Eu tenho que me curar já, já, já. 40 de vida. Me ajudem, galera. Vou morrer. 3. Não, não, não dá. Não dá, não dá. Estou a rir, Nimar, estou a rir, Nimar. Não morre, estou a rir, Nimar. Não dá, não dá, não dá. Ai, chegou outro. Chegou. Ai, caí. Meu Deus. Caraca, estou pela língua. Desfibrilhador em mim, por favor. Aqui, eu estou caído no chão. Consegue alguém me reanimar? Nem, nem. Pô, só veste ele e abandonado vocês. Eu vou, eu vou, eu vou. Caraca, está muito difícil. Não, 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 não. E é um tanque, meu. É um tanque, está vindo muito tanque. Já fomos, já fomos. Tem, tem. Nós temos que poupar balas. Então fica impossível. Ou então ir ali, ativar o botão e voltar para onde tem aquele monte de arma, velho. Até o tempo passar. Vamos fazer isso. Também, também pode ser. Boa! Beleza, beleza? Boa, meu Deus! Olha, encheu de lava, velho. Sim, é como sendo do Bowser. Olha, nós chegamos no carro de feijão. Estamos a subir a luz divina. E... E vamos pro céu mesmo! Todos vivos. Estamos no céu, somos Jesus, velho. Somos Jesus? Jesus. Jesus. E agora? Muito longo, mas está muito difícil. Está, o mapa está muito difícil, galera. Pesquisem quem quiser jogar. É Left 4 Mario. Está muito bacana. E essas skins que o Master e o Mafio estão usando. Como é que é o nome, Master? É Mario Luigi. Sim, Mario Luigi Left 4 Dead. Sim, Mario Luigi Left 4 Dead. Ficou engraçado. O Minecraft ficou... Não morreu nenhuma vez, meu Deus! Caraca! Morreu a festa! Nossa! Morreu oito! Nick morreu, velho. Não, mas o Nick não morreu nunca porque... Caraca, eu praticamente fui um médico. Exato, ele pulou uma vez que eu lembro. É, realmente não morreu. Caraca! Mas beleza, galera. Esse foi o nosso... Nossa minissériezinha de Left 4 Mario. Aqui com o Chabessudo. Obrigado, não mesmo, vocês que participaram. Querem dizer alguma coisa, com a vontade. E mandar um abraço pra vocês todos. Likezinho e favorito pra apoiarem. Se quiserem mais mapas Left 4 Dead, tem que dizer aí nos comentários, não é? Boa! Recomendem um mapa maneiro, galera. Que vocês acham que seja bacana pra gente trazer. Beleza, pessoal. Obrigado por assistir. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri